Música Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay Comentada do canal E hoje gurizada pra mais um Vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez vou estar ensinando pra vocês aqui Como que faz pra você criar o seu clã Aqui no Black Ops 3 E também vou estar mostrando as funções que nós temos Até o momento, lembrando que isso aqui é uma Adição recente no jogo que não Tinha ainda, que é essa parte De esquadrões gurizada, que funciona Basicamente como eram os clãs Antigamente, porém não tem Uma coisa aqui que eu acho muito importante Que eu acho ainda que eles vão adicionar Como vocês podem estar vendo ali embaixo Está escrito beta, então pode ser que eles Adicionam essa opção Que eu vou falar pra vocês aqui agora, que era muito Legal cara, que era a opção das clã Clantags né gurizada, pra quem é mais antigo já sabe Que você poderia criar o seu clã E você colocava uma clantag no clã E assim que ia subindo o nível do seu clã Você liberava cores pra sua clantag Cara, no caso do COD AW Que foi o último COD no qual Teve essa opção Que era quando você chegava no level 11 Se eu não me engano, você liberava a cor gold E no level 25 Se eu não me engano, era o máximo que tinha Você liberava a cor vermelha lá no COD AW Infelizmente ainda não tem aqui Espero mesmo que eles venham a adicionar Isso aí, que vai ser muito bacana Né cara, essa parte da contag Juntar a galera pra jogar E tal, fazendo as challenges do clã também Beleza? Bom galera, pra você entrar Basta você estar no menu aqui do multiplayer Apertar triângulo Entrar aqui em esquadrões E daí você tem essa primeira opção aqui Que aqui aparece alguns clãs dos seus amigos E caso você queira aceitar o convite de algum clã Você vem aqui em convites Eu tenho alguns convites aqui Mas eu não vou estar aceitando Porque eu vou estar criando o meu próprio clã aqui E vocês estão convidados Eu vou explicar mais pra frente aí Beleza? Então vamos continuar aqui Então pra criar Você tem que entrar aqui em encontrar barra criar Temos três opções aqui Na primeira opção aqui galera Aparece todos os esquadrões dos seus amigos Ou clãs, como vocês preferem chamar Então caso você queira entrar em algum dos seus amigos Vai estar aqui Beleza? Aqui tem os esquadrões populares E como vocês podem ver nesse primeiro galera Ele já tem 10 mil membros Então provavelmente O máximo aí De membros no seu esquadrão Ou clã É 10 mil E aqui você vai estar Tem essa opção aqui pra você estar procurando O seu clã, gurizada Procurando clãs por aí Ou do seu amigo E etc Essa opção aqui eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Mais tarde Porque eu quero ensinar pra vocês Como que cria Depois eu procuro aqui pra vocês ver Beleza? Bom, então a gente vai aqui em criar E aqui temos a opção Primeira opção aqui pra você estar colocando o nome O nome do nosso esquadrão Vai ser X Virtual Killers Que significa Assassinos Virtuais E aqui tem a opção aqui Pública e Particular Beleza? Se você está deixando o Particular Apenas pessoas que você mandou o convite Vai conseguir entrar no seu clã Caso você queira Que qualquer um entre Você deixe aqui em Pública Eu vou deixar Pública Pra vocês poderem entrar Beleza? Bom galera Aqui na descrição Eu não vou colocar nada Pra não estender o vídeo E aqui o emblema Também não vou mexer Mas se você quiser botar Algum outro emblema aqui Tem aqui ó Pra você botar Ou se você criar o seu E colocar aqui Eu vou estar criando um personalizado Pro nosso clã Em breve Mas vamos botar aqui Em criar mesmo E aqui já tem a opção De você convidar os seus amigos Para o seu esquadrão Beleza? Vou convidar aqui alguns Só pra vocês verem E daí você vem aqui Em adicionar amigos Beleza? Pronto Agora aqui Já está criado o nosso esquadrão Agora eu vou mostrar pra vocês Algumas funções Que nós temos aqui Até o momento Lembrando que isso aqui É uma beta Logo que a gente entra aqui Já tem a visão geral Que tem aqui a mensagem Lá embaixo Eu ainda não sei Pra que serve esse negócio De apresentação aí E aparece ali também O nosso emblema E aparece ali O negócio mais importante Que é os membros E quantas pessoas Tem jogando Então isso aqui É muito importante Gurizada Lembrando também Que no momento Que eu estou fazendo esse vídeo Está tendo double XP Pra quem está jogando Em party Apenas em party Está tendo double XP Então caso você queira Encontrar novos amigos Fechar aquela party marotinha Você entra aqui No nosso Nosso clã Que você vai ser Muito bem-vindo E vai poder criar Novos amigos Fazer aquela party monstra Pra estar aproveitando Esse double XP aí Bom, nessa parte aqui O que nós temos É isso Aqui no quadro de funções Aparece a lista De todos os caras Que estão no seu clã No momento só eu Então não tem Aqui tem como você Criar um placar De líder Que infelizmente Não tem como botar Pelo que eu sei Aqui Do geral Do seu Multiplayer Né cara Isso aqui é da carreira E do multiplayer Você só pode escolher por modos Eu vou criar aqui pra vocês No mata-mata em equipe Você tem a opção aqui De principais Extremo e arena Vou colocar aqui De principais Que é no caso O modo núcleo Que a gente costuma jogar aí Aqui tem pontuação Por minuto Baixas e assistência Vou colocar por baixas Que daí vai estar aparecendo Os KD Dos nossos membros Beleza E aqui a gente vai colocar Geral Pra estar mostrando As estatísticas geral Dele no multiplayer No meu caso ali Eu estou com um KD De 1 Relação ali Porque eu joguei pouco Nessa conta Vocês podem ver que eu estou Level 1 Ou level 2 Não tenho certeza Então aqui era isso Gurizada Aqui a gente tem a exibição Que daí tem as pinturas As vitórias Variantes Os emblemas Tem a putaria toda aqui Beleza Ainda não tem nada E aqui é a parte De administrativa Que a gente tem Do nosso clã Gurizada Aqui na primeira Tem a opção aqui De pedidos Pra entrar no seu clã Aqui tem a configuração De administrador Então você pode estar Deixando administradores No seu clã Assim eles podem aceitar Novos membros E estar convidando Novos membros Também Eu ainda não sei Quem vai ser os administradores Do nosso clã Mas vocês inscritos Serão também Então vou ver aí Quem for mais ativo Que jogue mais Pra estar ficando Como administrador Do nosso clã E beleza Bom Aqui a gente tem como editar A gente pode editar O nosso emblema Editar a nossa descrição Editar a nossa imagem Quer dizer A nossa mensagem Aliás Aqui a gente tem como Colocar público E pode mudar Pra particular também Aqui eu vou deixar Galera Pra aprovação Pra entrar ligado Eu não sei Se está funcionando 100% isso aqui ainda Então você vai procurar O nosso esquadrão Que eu vou ensinar Pra vocês daqui a pouco E daí você vai mandar O convite E depois eu vou aceitar Beleza Calma Vamos voltar aqui Aí A gente parou aqui Aqui você pode editar O nome do seu esquadrão Lembrando que não dá Pra colocar nome Repetido no seu esquadrão Cara Então você Terá que criar Um esquadrão Que ainda não tem Então como esse negócio Aqui foi adicionado Há pouco tempo no jogo Sugiro aí que você crie logo Pra que não use o nome No qual você queira usar Beleza Aqui tem como você Transferir A titularidade Né cara O cara você não queira mais Ser o dono Do clã Você pode estar passando Pra alguém Caso você não queira excluir Né E nessa última opção aqui A gente tem a opção De apagar o nosso clã Gurizada Então era isso aí mano O vídeo de hoje era esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar A divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam Desse vídeo aqui Beleza Só lembrando que se você Estiver vendo esse vídeo Pela primeira vez aqui no meu canal Não se esqueça De clicar aqui embaixo No botão inscrever-se Pra estar ajudando aí demais No crescimento do canal E também você ficar por dentro De todo o conteúdo Que eu estou trazendo aqui Para vocês Beleza Agora eu vou estar ensinando você Que quer entrar no nosso comando Aí Nosso clã Que você prefere chamar Bom Você vai voltar Você vai vir aqui Novamente Em encontrar e criar Você vai aqui Em procurar E aqui você vai ter que Digitar X Virtual Killers Gurizada Você digitando isso Você vem aqui Vai estar público Você deixar público mesmo Que como eu falei Eu deixei público Pra vocês Então você vem aqui Em procurar Vai dar um Download aí E aqui vai aparecer O esquadrão Então caso você Queira entrar Basta você fazer isso E tá entrando Lembrando galera Que aqui na descrição Também Tem um link Lá no facebook Que é do nosso grupo Lá do Virtual Killers Como eu falei pra vocês Eu já tinha esse clã Lá no Code AW Estamos voltando agora São mais de 600 membros Lá no grupo Então se você quer entrar No clã E quer conversar Com a galera Através do facebook Entre no comando Tá aí na descrição Desse vídeo Bom galera Conto com a presença De vocês aí Pra tá fortalecendo O nosso comando Lembrando que dá Que dá pra ter Mais de um galera Tá dando pra ter Mais de um clã Então se você quiser Entrar no nosso Fique à vontade Que você será Muito bem vindo E caso você queira Fazer novos amigos Também é uma boa Oportunidade aí Pra tá jogando em party Como eu falei Vai ser muito bacana Beleza? Bom galera O vídeo de hoje Era esse então Eu vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E... Fui